Em escolas, ensino fundamental, ensino médio, pode também atuar em cursos de graduação, em cursos de vestibular, em cursos de... para concurso público, ele pode atuar em agências de publicidade, trabalhando roteiro, trabalhando revisão, trabalhando produção de peças web, em empresas também com comunicados, na comunicação direta com o cliente, principalmente quando exige uma tradução simultânea de uma fala. O profissional de letras pode atuar em editora com revisão, ele pode atuar na produção de textos. Tem que gostar do que faz, tá? E gostar do que faz significa gostar das letras. Ele precisa gostar de ler muito, ele tem de gostar de escrever, de produzir os mais diferentes tipos de textos, desde uma crônica a um comunicado a um romance. Ele tem que gostar muito da gramática da língua portuguesa, ser bastante crítico, não só com aquilo que ele produz, mas com o material lido. Precisa ser extremamente paciente, né? Porque todo mundo que fala o português, acha que sempre faz a melhor produção. Então, se colocar no lugar do outro é fundamental. A responsabilidade dele é extrema, né? Ele é o profissional que no fundo, no fundo, dá cara a tapa. Vamos supor, o jornalista vai e escreve, mas ele dá, ele não vai mudar o conteúdo dali, mas ele tem que aprimorar essa língua de maneira a chegar ao outro de uma forma eficiente. A responsabilidade dele numa agência de publicidade, por exemplo, revisão. É uma responsabilidade ímpar. Roteiro. Elaborar, revisar esse roteiro, traduzir, fazer produção de conteúdo em web, peças também. E eu acho que sendo ele professor, a responsabilidade dele é muito maior, mas muito mais deliciosa. Não tenha dúvida, né? Porque você vê o crescimento do outro. Você chega o aluno escrevendo de uma maneira e, de repente, ele fazendo uma produção. E ele vai se desabrochando pro mundo. Ah, eu acho que é muito lindo esse negócio de ser professor. E aí